Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo essas raspadinhas aqui, grande sorte com esse ganhar tudo aqui. E vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje. Estou com 5 raspadinhas e vamos ver se a gente ganha alguma coisa nelas aqui. Todo mundo já sabe como funciona, a gente tem que raspar aqui o número da sorte, depois os nossos números tem que corresponder com o número da sorte, então encontrar aqui o ganhar tudo, ok? Se encontrar o ganhar tudo, ganhamos todos os 8 prêmios. Bora começar aqui raspando o número da sorte, que é o 22, e vamos raspar também o ganhar tudo aqui, que é o 30. E vamos ver aqui nos nossos números se a gente tem alguma coisa aqui. Temos aqui uma letra, temos o 21, passamos perto do 22, temos o 36, depois temos o 17, o 19, o 27, o 18, o 12 e o 16. Ou seja, nessa raspadinha não ganhamos nada, vamos para a próxima. Espero que vocês estejam vendo bem aí, eu acho que a luz está batendo aqui, está desfocando um bocado, vou dar um pouco mais de zoom. Sim, fica melhor. O número da sorte dessa, 24 e o ganhar tudo é o 11. E os nossos números são 21, 33, 23, faltou um, 37, 25, 18, 22, que era o daquela que passou, e 26, ou seja, mais uma raspadinha sem prêmio. Aquela foi a raspadinha, 32, essa foi a 31, essa agora é a 28, e vamos lá ver se a gente ganhou alguma coisa nessa. Número ganhar tudo, 32, número da sorte, 37, os nossos números são 28, 37, temos prêmio nessa, 14. 11, 11, 11 com 40, 13, com 5.014, tinha 1.024, tem 40, 28, tem 10, 18, tem 80, será que já saiu o prêmio de 80? Aqui embaixo, deu 17, com 10, se o nosso prêmio é de 2,00, prêmio mínimo de 2,00, na raspadinha de número 28. Bora para a próxima, ou seja, de 3, 1 deu prêmio, bora para a próxima. Número da sorte, essa é a 29, 38, o número ganhar tudo é o 15, e os nossos números são 37, com 5.000, 39, com 2,00, depois aqui temos 31, com 20.000, 28, que não é o 38, com mais 20.000, 21, com 500, 33, com 2, embaixo temos o 11, com 40, e o 23, com 80. Raspadinha sem prêmio, próxima e última, próxima e última, o número da sorte, 17, número ganhar tudo, o 30, os nossos números são 34, com 10, 11, com 4, 17. 17, temos um prêmiozinho aqui, é 25, com 5.000, depois aqui temos o 31, ou se você quer o 30, com 200, 23, com 20.000, 35, com 200, e por último, outro 17, ó, só dois 17, temos aqui dois prêmios, dois prêmios, não dá sombra aí não, pronto. Então essa raspadinha temos aqui um 17, com 5,00, ó, temos 5,00 nessa, e aqui provavelmente mais 5,00, 5,00, 5,00, 5,10, na raspadinha de número 30, portanto, essa raspadinha apagou o vídeo, temos duas raspadinha premiada, né, que foi essa, e, cadê a outra, e a outra com os 2 euros, cadê a outra com os 2 euros, portanto, pessoal, aqui, aqui, exatamente, temos duas raspadinhas premiadas, uma com 10, e outra com 2, tivemos lucro nessa raspadinha, grande sorte, não ganhamos tudo, mas ganhamos um pouquinho, não perdemos tudo também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deu seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.